Programa Sílvio Santos comemora 59 anos no ar, e terá Sílvio contra Dudu Camargo no Jogo das Três Pistas. Atração mais alegre da televisão brasileira, o programa Sílvio Santos deste domingo, 5, não poderia ter outro clima que não o de festa e diversão, duas marcas registradas ao longo da trajetória dos 59 anos de exibição do programa comandado pelo maior comunicador do país, completados na última quinta-feira, 2. E na primeira vez que vai ao ar após a data comemorativa, é claro, que Sílvio Santos não deixaria de inovar. Dessa vez, ele convida Sílvio Abravanel para comandar a disputa do Jogo das Três Pistas, entre ele e Dudu Camargo. Quem será que adivinha mais palavras secretas com o menor número de dicas e leva a melhor? No Jogo dos Pontinhos, o apresentador dá nova oportunidade para a plateia subir no palco e responder as perguntas curiosas e irreverentes feitas por ele. Já no quadro Não Erre a Letra, os convidados da semana são Biel, Felipe Rodrigues, Flávia Viana, Marcelo Zangrande, Simoni e Thaís Reis. Eles terão que completar as músicas escolhidas pela produção para chegar até a decisão, onde quem adivinhar de quem é a voz da canção final ganha o game. Sílvio Santos ainda interage bastante com os convidados, distribuindo os famosos aviõezinhos e fazendo diversos outros games. O programa Sílvio Santos vai ao ar neste domingo, a partir das 20h, no SBT. Nos fale se você vai assistir e deixe o seu comentário. E aí E aí E aí E aí E aí